Movimento reggae, festas em geral, é uma coisa louca, viu gente? Eu fico pensando, todo dia tem gente vendendo radiola, todo dia tem gente comprando equipamentos Você vê aí as galeras que arrematam essas radiolas grandes e vendem peça por peça Todo dia tem anúncio de amplificadores E10, E22, Z16, amplificadores com pouca potência Você vê a radiola bem organizada, de uma hora para outra, ela soma, você vai olhar e já foi vendida Tem pessoas aí que estão trabalhando como carregador, de repente já montam uma baianinha, vai trabalhando De repente tem um sonzinho já um pouco grande Eu sempre vejo assim, pessoal, que é muito relacionado a cuidados, né? Você escolher as pessoas certas para trabalhar com você Saber ser um empresário, negociar, você saber entender o lado do contratante Não entrar em barca furada para não estar pegando prejuízo, que as coisas acontecem Mas realmente é uma coisa doida esse movimento de festa Coisa doida, doida, doida É uma loucura